As festas de São João são um cartão de visita à cidade de Braga e a decoração, algo muito importante nestas festividades, muda de ano para ano. Hoje eu tenho comigo Abel Rocha, responsável pelo cartaz e decorações das festas de São João de Braga. Abel, obrigada desde já por estar aqui comigo e deixo também o meu agradecimento à loja Urban Project por nos ceder este espaço. Como é que é fazer parte desta organização de festas de São João de Braga? É interessante, é desafiante, é motivador, muito cansativo também. No final de 10 dias de festa, o São João de Braga é caracterizado por um extenso programa que exige muito de cada um dos seus colaboradores. Nós fomos todos voluntários, não há ninguém remunerado e, portanto, chegámos ao final das festas cansados, mas felizes. A decoração é algo realmente importante e marcante aqui nestas festas. Como é que é feita toda esta dinâmica? Como é que é planeado ao longo do ano? Bom, é interessante que pergunte isso, quer dizer, porque o imaginário do São João de Braga é muito rico em temas, muito rico na sua variedade e diversidade e quer pela vasta programação que integra, quer pelos vários eventos que entregam a sua programação, quer pela, nomeadamente e desde logo, a antiguidade. Portanto, foi possível, digamos, criar este património riquíssimo de temas com que podemos pegar. Em cada ano, eu sugiro à Associação de Festas, eu, como autor do cartaz e das decorações, sugiro à Associação de Festas um determinado tema e depois vertemos esse tema, quer no cartaz, quer depois desmultiplicando nas decorações. Claro que a Associação de Festas também, por si, também pode e de vez em quando isso acontece, por exemplo, foi um caso, foi o caso do tema a propósito dos 400 anos da fundação da Capela de São João, em que o tema foi propositadamente escolhido porque, para marcar essa efeméride. Depois, vamos, por exemplo, este ano é o tema, como já tiveram a oportunidade, muitas das pessoas que se calhar não estão a ver neste momento, já tiveram a oportunidade de ver, é as bandas musicais. As bandas musicais porque este ano, bom, a propósito, lá está, de uma efeméride que ocorre, que é os 180 anos da banda de Cabreiros, uma das, uma, neste caso, a única banda da região. E como é que se consegue manter a tradição ao longo dos anos? São tantos anos de festa, como é que todos os anos conseguimos trazer a tradição até estas festas? No que há o cartaz e, maiormente, às decorações, diz respeito, isso não tem sido difícil, quer dizer, tem sido um desafio, mas não tem sido difícil porque temos sempre presente que nós temos uma forma, na Associação de Festas de São João, temos isto presente. Queremos que as festas mantenham a sua autenticidade. Se perdermos este traço identitário, quer, por um lado, esta matriz religiosa, mas também a forma como nós fazemos determinadas, levamos a cabo determinadas ações, como sejam, por exemplo, as decorações, vamos desvaziar a festa e ela, em poucos anos, poderá morrer até. E, portanto, temos esta vontade e temos conseguido levar a cabo poder colocar na rua decorações tradicionais. Se reparar, atualmente acontece que nas festas populares da região e do país, o tipo de decorações cada vez mais usado são aquelas recorrendo às novas tecnologias, não é? Fitas de LED, luzinhas de LED e coisas de LED. Sempre tem um pouco da tradição? Bom, diria que tem, tem, isso fica, esse tipo de género de decorações fica muito bonito à noite, sou o primeiro a admitir. De facto, à noite dá um efeito espetacular. Mas tem um handicapzinho e não estou a querer, com isto, criticar as outras festas. Vou só, digamos, fazer a contraposição ao que acontece no São João de Braga. Mas de dia, dizia eu, essas decorações quase que ficam invisíveis. As decorações do São João de Braga têm esta particularidade, é que, como nós utilizamos algumas técnicas tradicionais, como, por exemplo, desde logo, o recurso ao festão, a lâmpadas, a lâmpadas e não apenas de LED, e outras técnicas que, me escuso agora, temos cor durante o dia, porque, de facto, a cor dá esta visão fiérica das ruas onde acontece esta decoração, e à noite, igualmente e ainda melhor. Portanto, nós temos esta dupla forma de ver as nossas decorações. E isso é muito interessante. Não sair da tradição, não descurar, mas continuar também a inovar, se calhar. Com certeza que, evidentemente, que inevitavelmente, e com o tempo, e eu tenho feito, a Associação de Festas tem o feito, que é, progressivamente, introduzindo novos elementos e também recorrendo à tecnologia. Quer dizer, nós também utilizámos LEDs, mas, de facto, queríamos, é que esta questão das decorações serem desta forma e não de outra, há também uma razão, assim, mais pragmática, que é a questão do custo. Estas decorações são mais, têm um custo maior do que as outras com que eu comparava há pouco. Enquanto pudermos, vamos tentar manter esta tradição, que vem já, precisamente, há longos anos e no seguimento, digamos, do tipo de decorações que se faziam desde o início do século passado. Portanto, nós estamos a seguir essa tradição que nós herdámos de quem já fazia as coisas assim. E, portanto, eu tento manter, enquanto nós tivermos uma empresa, a atual empresa com que trabalhamos, têm ainda essa capacidade de poder construir as decorações, tal como eu as concebo, dentro desta técnica. Bom, como será amanhã, não sabemos. A população gosta que a decoração seja assim, que a decoração nas ruas da cidade de Braga esteja desta forma? Gosta, gosta muito. Eu, enfim, tenho o grato prazer este ano, bom, mas a verdade é que tem acontecido noutros anos que me dizem sucessivamente, e claro que eu só posso ficar contente, mas em nome da Associação de Festas, este ano está mais bonito do que o ano passado. E, portanto, têm dito este ano também, olha, este ano está especialmente bonito, muita cor, dá assim um ar extremamente festivo, mostra mesmo o que é o São João. Que é a ideia que nós todos temos, não é? Que é aquela questão do multicolorido, desde logo. Mas que o São João é cores, não é? Desde logo multicolorido, remete logo para os trajes tradicionais, remete para os foguetes, não é? Remete para o fogo de artifício, e, portanto, as pessoas, claro que gostam, porque o que é que nós vemos é que tudo se baseia na cor, e, portanto, nós todos estamos muito atentos à cor. Claro que este desafio de fazer as decorações passa por imaginar, e este é, de facto, o principal desafio que eu tive. Eu já faço as decorações desde 2014, mas já tinha desenhado antes um cartaz em 2003, porque o mestre Veiga, que desenhou o cartaz e as decorações da cidade, cerca de 50 anos, faleceu precisamente em 2002. Já não deixou desenhado o cartaz do São João de 2003, e, portanto, já fui eu que desenhei o cartaz desse ano de 2003. Depois andou ali 10, 11 anos a fazer assim, ouçado, e em 2014, o anterior presidente da direção da Associação de Festas, São João, convidou-me para... tinha ouvido falar do meu trabalho, porque eu também desenho o cartaz e as decorações da Semana Santa de Braga, e já há uns anos, já há 17 anos, e, portanto, eu tinha ouvido falar, e gostava do trabalho que via nas ruas no decurso da Semana Santa, e convidou-me para integrar quer a Associação de Festas, quer para desenhar o cartaz e as decorações do São João de Braga. E eu, no início, hesitei um pouquinho, porque dizia eu que isto é um desafio, esta desenhar as decorações é um desafio especialmente, vá lá, difícil, claro, com a experiência, com os anos, tem sido naturalmente, progressivamente, um bocadinho mais fácil, mas foi, e continua a ser, porque eu tenho de desenhar e imaginar as decorações sem as ver acesas. E, portanto, esta conjugação da cor, a conjugação, digamos, da densidade da cor verso espaço para as decorações poderem respirar, o número de lâmpadas a usar, a própria paleta de cores a usar, que depois, sei lá está, se vai inspirar no cartaz do ano respectivo e etc. É claro que eu também, quando tenho uma dúvida ou outra, como aconteceu quando utilizei pela primeira vez, uma novidade absoluta nas decorações de São João, a festão de cor dourada, a propósito dos trajes tradicionais, utilizei, fiz uns desenhos, umas arrecadas e uns colares que era para remeter para aquelas joias em ouro, os fios pendentes, colares que as senhoras usam com os trajes tradicionais, desenhei umas coisas em grande formato e tive de ver como é que aquilo ficava e tal, e chegámos a fazer, digamos, por assim dizer, uns protótipos. Foi o caso, por exemplo, também da Capela de São João, em que ali no centro, nós vemos aqui as decorações, um bocadinho das decorações da cidade, ali no centro da Praça da República fizemos uma segunda capela, reproduzimos uma segunda capela igual à da Capela de São João da Ponte, também tive de fazer, digamos, e portanto imaginar a forma como vai ficar é também para mim um prazer imenso, não imagina quanto, o dia de inauguração das luzes, do momento que nós chamamos, faça-se luz, porque é a primeira vez que também eu vejo tudo aceso e digo, olha, resultou, afinal resultou. Que novidades é que temos este ano, então, de decoração? Bom, lá está. As novidades, há sempre alguma coisa, não é? E há sempre, se não for uma novidade, digamos, construtiva ou estética, temos sempre ali um toquezinho que se calhar as pessoas podem, se não souberem e tal, podem andar por ela. Vou lhe dar a dizer um dos segredos. Agora vamos saber. Nesta decoração da Praça da República, precisamente, esta decoração na Praça da República está em um género de anfiteatro, não é? Um mu, à volta da lei do chafariz, que abraça o chafariz. Pode ver, quem souber ler música, vai poder ler, nós temos este ano, o tema, recordo, são as bandas musicais e, portanto, as decorações têm não apenas músicos e instrumentos, mas também notas de música. Aqui na Praça da República, o que é que podemos ver? Da esquerda para a direita, vemos o início do São João de Braga, em pauta de música. Se eu olhar para ali, da esquerda para a direita, vai ver. E a verdade é que houve, pelo menos, já uma pessoa, que até posso mencionar, que é o professor Machado, que é uma pessoa conhecida em Braga, dos Sinos da Sé, que me disse, Abel, gostei muito e, de facto, aquilo lê-se a pauta de música. Eu disse, pronto, olha, se o senhor que percebe de música consegue ler, parte do princípio, porque as bandas é que é cansável de ler música também há de consegui-lo fazer. Isso foi pensado por si? Foi pensado por mim. Muito bem. Outra questão. As obras na cidade, ali embaixo, mais precisamente, na Ponte de São João, acha que há obstáculo, de alguma forma, para os festejos desta época? Quanto aos festejos, as obras, por um lado, incomodam um pouco, digamos, o normal decurso do nosso dia-a-dia, não é? Por outro lado, são necessárias para que a cidade avance, não é? No que as decorações, o que me importa é que, no que as decorações diz respeito, de facto, é um impedimento. É inquestionável que é um impedimento, porque nós temos apenas decoração na parte norte da Avenida de Liberdade, não é? Portanto, não temos aquela decoração dos arcos, que havia um contínuo, até a Ponte de São João, desde o... É que o São João começava em Braga, a outra das suas características é que nós temos dois epicentos, não é? No Casco Velho, não é? Portanto, a propósito da Igreja de São João de Souto, onde tudo começou em 1150, na verdade, diz que há registros, e que depois temos um outro, que é a Capela de São João da Ponte, onde as pessoas vão fazer as suas devoções no decorso de São João e, em particular, no dia 23 e 24. E, portanto, a Avenida de Liberdade é aquela artéria que, digamos, é um eixo de união entre estes dois polos, não é? E, claro, que a decoração, era esse o propósito da decoração contínua desde o centro até a Capela de São João, é fazer, de facto, essa ligação. Pronto, perde-se um bocadinho isso, porque, de facto, a partir de nada a altura, a decoração é interrompida e depois só continua já na zona, nas mediações da Ponte de São João. Bom, espero que o município tenha previsto a solução para podermos continuar no futuro, depois das obras concluídas, com decoração contínua, desde o Casco Velho até ao São João da Ponte. O que é que vamos encontrar no stand das festas de São João? Bom, sim, eu também sou, dentro da Associação de Festas, atribuíram-me a responsabilidade também do stand, porque nós temos, o São João de Braga tem sempre, assim, umas ideias inovadoras e tal. Inovadoras, bom, quer dizer, Altas Festas também têm o seu merchandising oficial, os seus produtos oficiais e tal. E nós também temos os nossos, e são muitos giros, nós temos, nomeadamente, entre muitos outros, a reprodução do São Joãozinho, precisamente, que nós, não sei se conseguimos ver daqui, mas, quer dizer, não sei se os nossos... Nós conseguimos. Não sei se as pessoas que nos estão a ver conseguem ver, mas nós conseguimos ver daqui, que está no centro dos chafariz. Temos a nossa estatuazinha, a imagem de São João, que eu, aliás, desafio todas as pessoas a adquirir o seu São Joãozinho para a sua casa. Acho que os bracarenses, há a tradição do Santo António, de ter o Santo António nas lojas e nas nossas casas para dar sorte, dizem que é para dar sorte, eu diria, desafio as pessoas a comprarem o São Joãozinho e a substituirem, não pelo Santo António, ser menor que o São João, mas porque o São João é que é nosso, e, portanto, e terem um São Joãozinho em casa. Sim, temos esse São Joãozinho e depois temos outras coisas, temos pinos, temos canetas, temos cadernos, temos uma série de coisas, temos t-shirts sempre, todos os anos, e canecas com a imagem, com o tema do ano e que as pessoas... Há pessoas que procuram recorrentemente, quer dizer, eu até já conheço algumas caras... Fazem coleção. Porque colecionam, todos os anos estão ali, famílias inteiras que vêm comprar as t-shirts ou a caneca ou os crachás e tal, com a imagem do ano, para não perderem nenhum, é muito curioso. E onde é que podemos encontrar esse tanto? Esse tanto está aqui junto ao turismo, aqui precisamente também na Praça da República, mas num espaço junto ao turismo, dizia eu, que não chamamos apenas e somente durante os 10 dias da festa de São João, Praça Mestre Veiga, em homenagem precisamente ao Mestre Veiga. E mesmo juntinho ao turismo é muito fácil lidar com ela. Muito bem. E quais são as vossas expectativas para este tanto? As melhores possíveis. Claro que depois de uma pandemia, onde nós tivemos de fazer, necessariamente como todo mundo, digamos, uma reclusão forçada, nós não deixámos ainda assim de celebrar o São João. E recordo que nós fizemos até um ciclo, que foi muito curioso, três anos em que nós fizemos o primeiro ano da reclusão de 2020, a que chamámos São João, dentro de portas, digamos, um convite às pessoas a não saírem de casa. Depois, no ano de 2021, fizemos um São João entre portas, ou seja, com um programa misto entre espetáculos ao ar livre e espetáculos em espaços fechados. E o ano passado fizemos o São João fora de portas, já totalmente aberto. Em todo o caso, totalmente, salvo seja, porque o ano passado, se se recorda, também havia, continuavam a existir algumas restrições. E este ano, com a passagem, infelizmente, da pandemia para um episódio que se há de lembrar por muitos anos, este ano as pessoas estão desejosas de sair de casa, tem-se visto isto noutros eventos e está a acontecer, e já se nota isso, neste Anjo do Urá, que basta ver as enchentes que tivemos, quer aqui no Faça-se Luz, na sexta-feira à noite, quer ontem com os gigantones, quer no sábado com os gigantones e cabeçudos, quer ontem com o Festival Dia Parada Folclórica, e, portanto, estamos a contar, e agora, com a ajuda, eles são amigos, o São Pedro e o São João são amigos. São amigos. E, então, este ano prevê-se um aumento de temperatura até, acima até do, diria, do normal, e, portanto, estamos a contar com um ótimo bom tempo, e, portanto, estando o bom tempo, as pessoas saem para a rua e festejam o São João. Estamos a contar, de facto, com muita gente este ano. Obrigada, Abra. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E bom São João. Obrigada, igualmente. Obrigada a quem está desse lado, continua a acompanhar-nos nas nossas redes sociais e não se esqueça de passar aqui em Braga para festejar o São João connosco. Obrigada. 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 Obrigada.